Precisa de um vídeo? Acesse produzvideo.com É, eu ouço algumas pessoas dizendo coisas como Quando eu conseguir, quando eu chegar ao topo Eu continuarei trabalhando duro até chegar ao topo Até chegar ao meu objetivo Deixe-me dizer-lhe uma coisa Não há final Os vencedores nunca param Sabe, se você chegar ao topo da montanha Encontre uma montanha maior É a jornada A busca contínua do crescimento A busca constante de melhoria O desafio Isso é o que torna a vida excelente Isso é o que faz uma vida cumprida Eu não cheguei tão longe para chegar tão longe Quando eu obtenho esse objetivo Vou procurar mais Não há mais coisas Mais crescimento Eu tenho que ser constantemente Empurrado Para ser melhor Eu não cheguei tão longe para chegar tão longe Eu vim tão longe para poder ser forte o suficiente para ir mais longe Então eu seria bom o suficiente para me empurrar mais forte Estou apenas começando Isso é apenas o começo Estou orgulhoso de minhas conquistas Mas isso não significa que eu vou me conformar com elas Orgulhoso, mas nunca satisfeito Orgulhoso, mas sempre feliz Orgulhoso e sempre pronto Orgulhoso, mas empurrando Empurrando mais Empurrando grande Um verdadeiro vencedor não busca apenas o título Um verdadeiro vencedor busca o crescimento Um verdadeiro vencedor busca o grande É a viagem É o desafio Não me diga que acabou Hoje é o dia que você prevalece Hoje é o dia em que você anda sobre seus inimigos É a única maneira de fazer é dar um passo Tomar um passo em direção ao seu objetivo Não apenas hoje, todos os dias Eu digo-lhe, nada bate o protagonista E nada bate muito o trabalho Não hoje, nem outro dia Todo o valor do prêmio vale a luta Se você quiser o prêmio Não pode sair na metade do tempo Você não pode sair no meio da temporada Você deve jogar todo o jogo Pré-temporada, através do frio Através da escuridão Através dos desafios Os adversários Não importa Lembra-se da arena? Você será derrubado Mas continuará a luta Descubra o método Que vai transformar e virar de vez A chave da sua mente Para o sucesso em apenas 21 dias Você precisa de um método eficaz Para superar os medos E bloqueios inconscientes Que impedem sua felicidade Sucesso e realização Acesse agora o primeiro link na descrição E transforme de vez a sua vida Acesse agora www.metamorfose21dias.com.br 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 www.metamorfose21dias.com.br